O que o UOL fez ontem? É a antipatia da garotada Que eu vou proibir o videogame no Brasil Imprensa canalha como é a regra da imprensa brasileira E deputado O senhor estava ali comentando no plenário Sobre a reforma da tendência O senhor é contra esse trajeto do Temer? Completamente contra É um remendo de aço numa calça podre Uma proposta inicial Que eu tenho Três pontos Se eu tivesse a oportunidade de falar com Com o Temer Eu falaria, mas eu acho que Ele vai pagar pra ver essa reforma Não vai entender, ele vai dar com os burros nada Por que, deputado? Está muito forte essa proposta dele Quando se fala em teto Eu votei pela PEC no teto Tem que ter o teto também do que você gasta com juros Enrolagem de dívida Práximamente metade do orçamento é pra isso A âncora da inflação não é mérito desse governo A inflação está sendo segura Pela perda do poder aquisitivo do povo E pelo desemprego Agora estamos chegando no fundo do poço Estamos sacando por mês Nos últimos dois anos Cinco bilhões da poupança Em janeiro foi dez bilhões O pessoal não tem mais seguro desemprego A legislação trabalhista é completamente aí Madrasta pra quem quer empregar Madrasta, você quer dizer que é Madrasta Para o patrão Quando é madrasta, para o patrão Ela é ruim Para o patrão é Vai empregar alguém se vê dificuldade que é Olha só, vou falar um coisa pra você Por isso que ele está gravando aqui Porque o pessoal detupa, né? Segundo os empresários Não é segundo os redos não É segundo os empresários O trabalhador vai ter que decidir Menos direitos E emprego Ou todos os direitos E desemprego Ok? Isso quem fala são os empregadores E eles, né? Dizem que pra empregar alguém no Brasil É um sacrifício Mas, deputado Voltando à questão da Previdência O senhor é a favor da exclusão dos militares? Você sabe Olha, eu digo que a carreira militar Tem tanto privilégio Tem tanta mordomia Que nem um deputado tem um filho militar Nem na academia Nem na escola de sargento Pergunta se um dos 594 parlamentares Tem filho Tem filho militar A não ser o outro perdido Que é médico, temporário E o dentista É uma cadeira que está desprezionada É uma cadeira de sacrifício Completamente não reconhecida Especial por causa de uma imprensa Mentirosa que nós temos no Brasil Como a imprensa faz para a Polícia Militar Nós somos o último obstáculo para o socialismo Vocês em 2010 da Folha de São Paulo Não tiveram coragem Depois de ir ao Superior Tribunal Militar Pegar o processo da Dilma Rousseff Vocês simplesmente recuam A Folha de São Paulo recuou Podiam entrar com a habeas data Não entraram Não tiveram acesso da Dilma Rousseff lá E vocês resolveram em parte apoiar a esquerda Apoiar a esquerda É a propaganda oficial do governo A grande mídia vai em cima de quem está no governo É a propaganda oficial do governo Então a imprensa sempre bate na gente Fala em privilégio Mas não tem Você sabe o que é você trabalhar domingo de ator Segunda-feira Estar no quartel de novo Sem direito a nada Eu não estou mais reclamando disso Eu não estou pedindo aqui hora extra Licença noturna Com a remuneração diferente Não estou pedindo isso aí É um reconhecimento Na hora da dor de barriga Se lembra da gente É a Olimpíada É a Copa do Mundo É esse problema no Espírito Santo Eu não sei se a Folha fez comigo Tentou me vincular ao caso do Espírito Santo Não procede aquilo Não é uma pessoa É você perguntar se eu sou careca Eu vou responder o que para você Me arranje um Não é nem um áudio Eu falei em vídeo áudio Me arranje uma ligação no telefone meu Já que a PF investigou Uma ligação para qualquer pessoa do Espírito Santo Ou deles para mim que eu tenha atendido no meu celular Só isso E deputado Mas em relação a aposentadoria dos militares O senhor acha que tem que ter reforma na Previdência ou não? Uma reforma paralela a essa Olha O problema se Nos colocar com os mesmos direitos trabalhistas Vocês vão ver umas forças armadas entrando em greve É isso que vocês querem? E vocês querem que mais trabalhem em cima disso daí Mas tem que ter alguma mudança? Por que que você não dá uma pancada no Judiciário? Quando se fala em teto 33 mil Vocês ignoram o Judiciário Estão com medo do Judiciário? Por que a imprensa é covarde? É covarde a imprensa brasileira Vai para cima deles Mostra a realidade A minha proposta começa com o seguinte Acaba com as incorporações O que cria Marajá no Legislativo No Executivo É menor E no Judiciário são as incorporações Acaba com as incorporações Mas e nas forças armadas? Não temos incorporações Então não teria que ter reforma Espera aí Vamos dar os nossos direitos para os demais? Você acha que se quiser impor hoje aqui Nós temos direito para essa hora extra? Não Vamos botar para todo mundo Não tem mais hora extra? Eles topam? Por que você quer botar para nós Por exemplo, o tempo de serviço E não quer botar As demais ganhos Previstos no artigo 7º da Constituição? Dá para nós isso aí Hora extra, coisa mais linda Duvido como a militar Trabalha até capitão Trabalha menos de 70 horas por semana 80 horas por semana Duvido Duvido E deputado O que o senhor está achando assim Dessas tentativas do governo Em termos de segurar a economia Agora a gente viu que Estamos mesmo na pior recessão Da história do Brasil O que o senhor está achando De governar aquilo? Primeiro você sabe Que a âncora da inflação nossa É a perda de poder aquisitivo Da população Não tem método no governo É empobrecer Nós estamos transformando Um país comunista Até pela política do PT De aumentar o salário mínimo E não aumentar o piso do aposentado O cara que chegou a pagar 10 Está recebendo 3 É todo mundo igual Na mesma vala lá na frente Você pode ver Olha esse poder Um cara agora Nem quero saber O cara que foi motorista Do Marighella Aquele que falava Que tinha Com arma democrática Tinha o terrorismo Para chegar ao poder Não vou nem entrar Nesse mérito aqui Nem vou entrar Falar também Que o Aluísio Lúcio Ferreira Quando o Trump Ele falou que o eleitorado O eleitorado Estava de porre O eleitorado Republicano Estava de porre Nem vou falar Nem vou falar isso daí Ele agora acabou de já falar Nem mal assumiu Falou antes de assumir Que ia exigir Visto de americanos Sul-coreano Japoneses Agora Os amiguinhos Bolivarião Da América Latrina Pode entrar à vontade aqui Vem haitiano pra cá O Trump Tá agora Querendo botar um mérito A casa lá é deles Eu não sei porquê Tanto a gente critica os Estados Unidos Quando ele fala Não vai entrar Fica um putinho Fica um putinho por quê? Se é uma merda lá Por que reclama Quando ele fala Que não vai entrar mais? É a mesma coisa aqui Eu te peço uma coisa Quando falo em xenofobia Que é uma das coisas Que me acusam também Vá pra Roraima Como eu fui Fiquei dois dias lá E vi a invasão de venezuelanos É gente De 14 Menina Mulher De 14 a 50 anos Na prostituição Por necessidade Não é prazer não Nem pra ganhar dinheiro Porque pra ganhar dinheiro Lá não tem É difícil ganhar dinheiro Por necessidade A violência multiplicou-se por 3 Naquela semana que eu tive lá Tinha dois policiais militares Executados Os hospitais Quase todos Completamente tomados Por venezuelanos Porque o maduro O malandro Ele pega Viatura lá Enche de gente Doente De complexidade elevada E manda pra botar pro hospital E fica ali O senhor acha que um muro Alguma medida Pra restringir a imigração Então seria positivo Nessas coisas Olha só Quando o México Fez o muro com a Guatemala Ninguém falou nada E quem começou a fazer o muro Foram outros governos americanos Não começou com o Trump Se ele falou isso Nós não podemos deixar Olha só Se vocês quiserem fazer uma matéria Muito séria Vocês peguem o que foi aprovado Na Câmara Com pequenas emendas E voltou pro Senado Nova lei de imigração no Brasil O Brasil passa a ser Um país sem fronteiras Se você pegar um navio De qualquer um do norte da África Ou aqui da América Central Ou seja de onde for Botar no Porto dos Santos Por exemplo 10 mil pessoas E eles levantam O prazo E nós somos refugiados Eles tem direito A abrir conta Em Banco do Brasil E caixa o nome Com menos ingêncio do que nós Tem direito Ao ensino superior Gratuito Tem direito Ao atendimento médico Então na Lua também Tem direito A Bolsa Família E desemprego Nós estamos em condições De oferecer isso para o mundo Mas me responde objetivamente O senhor é favorável A barreiras físicas Para impedir a entrada O Trump administra O seu quintal Não, aqui no Brasil Aqui no Brasil Por exemplo A tua casa Se você topar Arrancar janelas e portas Eu te respondo essa pergunta Você é favorável Tirar janelas e portas Na sua casa? O Brasil É a casa de todos nós Se se fizer necessário Um presidente Tem que tomar As devidas Decisões Porque você sabe Que o mundo Nós estamos partindo Para 8 bilhões de habitantes Nós temos como dobrar Nossa população 200 milhões aqui E com que perfil de gente? Então tá Então entendi Que dá para a gente Você não tem como fazer Muros no Brasil Você é uma pergunta Me diz com todo respeito A você Que você sabe Que a fronteira Ela é de 17 mil quilômetros Ok? Você sabe disso É uma pergunta Que não procede Agora Mas não Não Condição Então tem mil e poucos quilômetros É diferente O americano Com toda a sua parafernália As forças armadas Forças de segurança Toda aparelhada Com satélites Ainda tem problemas De entrada clandestina Imagina nós aqui Ok? Então o senhor acha Que muro é inviável Mas barreira física Dificulta Você tem que impor Se você pegar por exemplo Muitos do norte da África Que quiser ser empregado Você não vai aceitar Porque você É um ser inferior Você só serve Para o prazer dele Você inclusive Desculpa Baixar o nível aqui Nem goza Em relações sexuais Com eles Porque eles A mulher É A mulher É É É cortado Crítores dela Em muita gente Lá no norte da África A mulher não tem prazer A mulher não chega Abjeto Esse não aceita Ser empregado De mulher aqui Se você levar Para a Copa Cabana É uma mulher de fio dental Ele não vai gostar Disso também Então a nossa cultura É completamente diferente Da deles E junto com eles Vem muita gente Que não presta Não estou generalizando Vem muita gente Que não presta E você não pode Escancarar as portas Do Brasil Para o mundo Então o senhor É a favor de restringir A entrada Você tem que É lógico E restringir Você proíbe Você proíbe Não Não é países Você está conduzindo A tua atenção Não é países É países Que tem uma cultura Completamente incompatível Pais não Pessoas que não tem Como se adaptar A nossa cultura Não tem como viver aqui Aqui é a nossa terra Eu quando entro A casa do japonês Tradicional Eu tiro o sapato Você não tirar o sapato É o direito dele E se você acha Que nós devemos Abrir as portas Para todo mundo Dê exemplo Derrubando as portas De janelas A tua casa Torna um laço Sem pontas de janelas Além do norte da África E da Venezuela Qualquer outro país Que queira vir pra cá Aqui é terra de ninguém O Lula botou Batistia aqui dentro Um terrorista Condenado Por terrorismo Integrante do PAC E os muçulmanos Não vou generalizar a religião Tem muçulmanos do bem Que seguem a religião deles E tem outros Que interpretam de outra maneira Mas o senhor acha Que a entrada de refugiado Deveria ser mais controlada No Brasil Qualquer pessoa Que vai entrar Na minha casa Eu controlo Na minha casa Na minha casa E no Brasil E no Brasil É a casa de todos nós Se a maioria Achar que deve ser A vontade Vamos deixar Você mencionou ali Aquela coisa Da mulher de biquíni Fio dental Em Copacabana E tal O senhor Como é que o senhor Vê esses comportamentos Brasileiros Carnaval Anutez Você pode gravar Olha só Ninguém quer interferir Nesses ali E deputado Voltando ali A minha pergunta Sobre o governo Temer O senhor Criticou a indicação A indicação do Do Aloysio Eu queria saber Sua opinião Mais genérica Sobre o governo Você está conduzindo bem O nosso melhor parceiro Comercial Tem que ser o americano Você já bota um Quando você coloca Um ministro ali Que já tem antipatia Com o americano Não adianta você falar O cara era senador E agora E agora vai ser Uma outra política Não deputado Mas e o governo Temer Você não acha Que está fazendo Uma boa O governo Temer Está fazendo tudo Para se manter vivo Até o final do ano E vai conseguir Não sei Você pode cristal Eu não vou ajudar Eu não vou ajudar A desestabilizar Mas também não vou botar Tudo que ele quer aqui dentro Não Meu voto não é comprado Aqui não O que o senhor acha Assim dele Ter tantos assessores Que acabaram se afastando Por conta de lava de água Olha Se eu chegar lá um dia Eu vou botar metade Dos militares militares Gente igual a mim Ele está botando gente Igual a ele Quer que eu continue Eu acho que não precisa Ser uma pessoa inteligente Para você continuar Eu gostaria Não, não vou continuar Você é uma pessoa inteligente Eu já respondi Se eu chegar lá presente Metade dos ministros Vão ser militares Porque eu vou botar gente Igual a mim O Temer botou gente Pelo metade igual a ele Então o senhor acha que assim Ele vai ser Que o senhor não sabe dizer Se ele chega até 2018 O senhor acha que a direita No Brasil está fazendo Um bom papel De equilibrar as forças Vocês nunca falaram de direita Eu sempre fui direita E agora sou rotulado De extrema direita A direita é diferente Do que está aí Aquela tecla da tua máquina De calcular ali De menos um Está mais ou menos Para precalar um sobre x É mudar essas polícia Por que tem violência no Brasil Basicamente por causa De dois problemas Estatuto de desarmamento E uma perseguição Em cima do policial militar Que não pode trabalhar Mas eu estou perguntando assim A direita conceitualmente falando Outros parlamentares de direita O senhor acha que a direita Está fazendo O seu papel no país? Mas olha O único cara de direita aqui Eu acho que sou eu Eu acho que não tem Até pouco tempo Chega ninguém Como fica um bonito O nome O PSDB Se instituiu em direita Então não tem direita De verdade Olha Eu tenho propostas Bandeiras Da que Um presidente Pode levar avante Isso tudo Não é apenas Conversa E o povo está gostando de mim Quem sou eu na política? Perto de Alckmin Serra Aécio Marina Ciro Eu não sou ninguém Eu nunca fui Governador Preto da Câmara Preto da República Escutei presidência Eu sou um deputado aqui Vocês chamam de baixo clésico Só que eu nunca mudei Minha maneira de ser Eu não sou Eu não sou Uma coisa antes das eleições Outra é diferente Depois das eleições Eu não sou Papai Noel antes E Pinóquio depois Se estou certo e errado Isso depende de quem está me ouvindo Vai me julgar Eu tenho uma simpatia Com o Tocante ao Vol Eu tenho nome Nas Forças Armadas Forças Auxiliares Público evangélico Eu tenho imagem aqui Do que acontece em fazendas Se eu pudesse relatar Seria muito bonito O que acontece em fazendas Quando eu defendo O fuzil para O proprietário rural Os caras entram agora Com foice Pega o boi Dá uma foiçada Na perna do boi Outra foiçada Tira o cupim E vai embora Deixa o boi agonizando Lá no meio do mato O cupim do boi Que tem nas portas Ali a carne Vai embora Comeu Um churrasco de cupim E o fazendeiro Não pode reagir Não pode ter armas E se atirar Num vagabundo desse Ainda vai ser condenado O pessoal Logicamente Que eu pretendo Tem uma política diferente Nessa área A propriedade privada É sagrada Você pode matar Lá dentro E você entra No excludente de instituição No que depender de mim Isso vai acontecer É igual Estou sendo agora Ouvido pelo Ministério Público Que um ano Um ano Nove meses atrás Foram fazer um esculacho Na frente da minha casa Um esclacho Aqueles vagabundos Da União da Juventude Socialista Os vagabundos São Profissionais ali Não estudam E ameaçaram Entrar na minha casa Eu com a minha esposa Eu botei no Facebook Um rápido vídeo Um colega fez lá E falou Se entrar não sair não Agora o MP quer saber O que é não sair Você vai tirar deles Não, não sai não Porque dá cafezinho Água gelada pra eles Eu tenho duas armas em casa E uns três livros E muito cartucho Que eu tenho Eu ia dar Embolar E dar pra balinha Pra chupar O MP quer saber Isso aí Eu vou responder como Entra na minha casa Estúpida Minha mulher E eu tenho que bater palma Liberdade de expressão Por isso que essa porra Desse país Tá nessa merda Que tá aí E por isso que o pessoal Gosta de mim Eu não tô maluco E vocês De esquerda Jornalista de esquerda Cheio aqui Você tá um cavão Da própria sepultura De vocês O que essa esquerdalha Defende Lula Dilma Defenderam Você viram quando Morreu o Fidel Castro A cara de Desolada De Dilma De Lula Lá no inteiro Eles querem isso Pro Brasil O jornal Lá chama Maravilha Grama Serve pra limpar a bunda E pra valer a sopa de papel É o que serve O jornal Grama E parece que vocês Querem isso aqui no Brasil Deputado Me explica uma coisa O senhor Tava falando agora Da questão ali Do apoio Do setor evangélico E tal E no setor juros Eu não falei apoio Falei simpatia Simpatia Por que? Uma coisa Eu ser simpático Com você Eu ser apaixonado Com você É uma diferença muito grande Mas o senhor também Dividiu muito A comunidade judaica Tem muita gente A favor do senhor Muita gente criticando Só na cabeça de vocês Dizendo que o senhor tem Só na cabeça de vocês Apoio o neonazismo Mas baseado no que? Onde tem uma frase minha? Um gesto meu? Um Rai Ritter? Onde tem isso daí? Onde tem um gesto desse? Mas quando o senhor defende É que as pessoas sejam punidas Às vezes por posições políticas Quem falou isso aí? O senhor tem esse presídio? Quem falou isso aí? Onde eu falei? Onde eu falei isso aí? Ninguém mais do que Eu sou mais democrata Do que o pessoal da esquerda Eu respondi mais de 30 processos Os 20 Por ocupar a tribuna da Câmara E esses projetos Foram patrocinados por quem? PT, PCdoB, PSOL, redes Tribuna da Câmara O senhor falou que Metade dos seus ministros Seriam militares Praticamente metade, sim Não, outra metade O senhor colocaria Por exemplo Mulher, gay Eu não quero saber Se você Eu estou vendo você Não me interessa se você é lésbio ou não Se você escrever Fizer um bom trabalho Eu posso começar a ganhar A verdade Começar a ganhar A empatia de você O senhor pôr em uma lésbica Eu não vou perguntar Quem é lésbio? Não tem que ter cota de lésbio Não Publicamente Não ter cota Se ela for competente Ela não vai ocupar essa função Se eu for convidar Se ela topar Agora você não pode fazer A sua opção sexual A sua carteira de trabalho Pelo amor de Deus Dá pra falar besteira A carteira de trabalho O que ele faz É a prostituta Que ela tem no meio da terra É a carteira de trabalho dela Não aqui pra Você vê Mas é Noura Minicute Ela declarou isso No dia 12 de março de 2012 No jornal Correio Brasilense Que não é porque Eu tenho mais de 60 anos Não continuo fazendo sexo Com homens e mulheres E meu grande orgulho Minha filha aqui é gay Fecha astas A Dilma escolheu Essa mulher pra ser Minha secretária Do Estado de Ministério Você acha que ela representa Minha mãe que está viva Dona Linda Com 89 anos Com esse tipo de posição Falando isso Continuo fazendo sexo Com homens e mulheres Cadê o respeito? Cadê a família? Cadê a consideração? O grande orgulho É minha filha Que é lésbica Mas se tivesse alguém Que falasse isso E o senhor achasse competente O senhor nomearia essa pessoa? Se falasse isso Não Não A vida sexual das pessoas Tem quatro paredes Não tem que dizer Não, não, não Vocês estão cada vez mais Desgastando os valores familiares Daqui a pouco vai virar Uma anarquia Esse Brasil aqui Você é favorável O kit gay na escola? As criancinhas de 6 anos de idade Aprendo Vejo um filme Somo afetivo Você é favorável isso? Estou te perguntando agora Eu fui massacrado E rotulado de homofóbico Eu fui contra Criança de 6 anos de idade Eu tenho um vídeo aqui Que você pode te dar André Láda Secretário de Alfabetização do MEC Numa comissão aqui Ele falando Levamos E rindo Levamos 6 meses discutindo Até onde a língua de uma menina Entraria na boca de outra menina Para fazermos o filme Beijo Lébito Para combatermos a homofobia Pergunta para quem O leitor do teu jornal Que tem uma filha de 6 anos Um filho de 7 Quer que assista esse filminho Na escola Isso é escancarar as portas Para a pedofilia Tá bom Mas o senhor não acha Que, por exemplo Você dizer que não vai chamar Alguma pessoa Que se diga publicamente Homossexual Para ser seu ministro Isso não pode ser considerado Homofobia Quem bota na frente Da formação profissional Sua opção sexual Mas isso não pode ser considerado Homofobia Se você for lésbito Se é uma boa matéria Eu te convido No meu governo Com toda certeza Desde que eu não fale Publicamente que eu sou Mas você não pode Olha só Se eu sou funcionário deputado De canto você agora Vamos tomar uma cervejinha Amor Vamos tomar um chope Logo mais Você vai se sentir bem No meu gabinete Não Não, né Então O trabalho nosso Não tem nada a ver Com opção sexual Você vai ficar Começar falando Porque eu sou lésbica Para ver se uma mulher ali Simpatiza-se contigo E Se for alguém de outra raça Que não caucasiana Você acha justa Minha filha ser cotista Laura afirma Bolsonaro Se você é candidato Você acha justa Me responda Você acha justa Minha filha Laura afirma Bolsonaro Ser cotista Olha para lá e responda Não, responda Eu só vou responder Se você responder Você acha justa ou não Porque você está olhando aqui Um cara branco Com olhos azuis Me responda Você é justa Cota para quê? Cota é universidade Por raça Por raça Eu estou te perguntando Você acha justa Minha filha ser batida Eu nunca vi ela Negra Ah, não sei Estou te perguntando Como é que eu vou saber Nunca ver ela Se ela for negra Ela tem direito De ter cota Se for aprovada na lei Tá certo Nós temos que mudar essa lei O governo nos divide O governo nos divide Branco contra negro Homo, hétero Norte e sul Rico e pobre Se é rico no Brasil Passa a ser crime Se você tem uma pajera Um jet ski Você passou a ser uma pessoa Que está ostentando E se te roubam Você é uma opressora Mas o senhor teria Alguma pessoa Ministros Que fossem de outras raças? Eu acabei de falar Que o meu sogro É o Paulo Negão Ah, vou precisar Fazer tua curiosidade aqui É a minha filha Tem sangue negro Negro, índio E índio também, né O Paulo Negão Também é parente índio Flamenguista Daqui a pouco vai perguntar Se eu contratar Se eu contratar Se eu contratar Se eu contrataria Eu contrataria alguém flamenguista Ou fluminense Ou do Vasco Olha só Quando eu comecei A namorar a minha esposa Eu não perguntei Quem era o pai dela Aí eu me simpatizei com ela Quando eu boto alguém Para empregar no meu gabinete Se eu mandei competência O que eu falo militar Há pouco tempo Tivemos um ministro Do PCdoB Na defesa Algum militar reclamou? Se eu for botar Um 4C na defesa Se eu for presidente Vocês vão reclamar também? É complicado Tem que ter produtividade Que pergunta Que podia fazer Se não vai responder Me aponte um bom ministro Nos últimos 20 anos Se você falar Ah, esse ministro aqui Realmente ele se empenhou Tentou Você não tem Os ministros escolhidos Por indicações políticas Para arrumar A vida de parlamentares Que o indicaram para lá Esse é o Brasil Que você tem que ajudar a mudar Por isso que eu gravo Entrevista contigo Para não ter deturpação Se não vai deturpar Vai a fora Dar uma manchete Qualquer lá Uma besteira Qualquer lá Que eu posso estar Me perdendo Numa frase aqui E fazer um cavalo De batalha Em cima disso Entendeu? Eu sou inteligente Como todas as mulheres São inteligentes Deputado Deixa eu te fazer uma pergunta Principalmente É que são simpáticas E me entendem com facilidade É, deputado Essas são as mais inteligentes Quer dizer, né E me fala uma coisa O senhor já tem alguma pessoa Que seria seu braço direito No seu governo? Eu não estou fazendo campanha Eu não sou candidato a nada Eu tenho amigos Quem são vocês? Vários amigos Algumas, lógico Pede reserva, né Não tem um senhor Nenhuma Que te ajude, né Eu jamais serei fonte da mídia Jamais Ah, o senhor vai ser fonte Jamais serei fonte da mídia Jamais Não desistirei tão fácil assim não Deputado Tudo bem Não tem nenhum nome Não, tem nenhum nome Tem um montão Mas não sai daqui Muitos amigos Eu estou com 60 Eu vou fazer 62 anos Eu estou com a troca Estou no sétimo mandato 17 anos de exército brasileiro Vou falar que tenho amigos Tenho E ontem eu almocei com gente Do sistema financeiro Quem? Não, não vou te falar Lógico, né Almocei lá e Parema Então começa a ter simpatia De pessoas Do sistema financeiro Já tive duas milhões Com empresariado Que mexe com um bilhão Em São Paulo Vou estar em Primavera do Leste Que não dormi O mais variado possível O empresariado não quer mais Curtir férias Ou ferrado prolongado No Pântano Na Flórida Quer ficar no Brasil Como é que nós podemos Ajudar a resolver A questão da violência Em nosso Brasil Acabar você não vai Mas resolver Não vai ser com Política e Direitos Humanos Se eu chegar lá Ele vai ter um centavo Para a ONG e Direitos Humanos Um centavo Esses vagabudos Vão ter que trabalhar Deixa eu te abro, senhor Porque o senhor Fala que Eu fico um pouco confusa O senhor disse Que eu sou inteligente Mas eu acho que eu não sou Porque o senhor fala assim Eu não defendo tortura Eu só acho que é frescura Quando alguma O cara fala Que se vitimiza Para poder ter indenização Vai em qualquer presídio Mas calma Deixa eu perguntar Para o senhor Completar minha pergunta Eu assisti aquele vídeo Do programa Na TV de Câmara Não sei exatamente Isso que dá Torturar e não matar Foi uma resposta Para os vagabundos aqui Que estavam se vitimizando Que foram torturados Pelo militar E o senhor concorda Que hoje em dia Ninguém é favorável A tortura Ninguém é favorável A tortura E alguém é favorável A terrorismo Não, né? Agora vocês nunca questionaram Essa esquerdária Que pegam o poder Tanto tempo aí Sobre o que eles fizeram Contra nós Fala que a gente Do Araguaia Ah, morreram Desapareceram em 69 Teve 11 civis e militares Que morreram também Não é? Nós E pena de morte E pena de morte O senhor alteraria Isso não tem como alterar A lei Você que é uma pessoa inteligente A Constituição Está na causa Petra Não tem como mexer Não pode emendar A causa Petra nem emenda Só uma nova Assembleia Nacional Constituinte E se tiver O senhor defenderia Se tiver uma nova Assembleia Nacional Constituinte O voto favorável A pena de morte Você pode ver Lógico que E esses métodos De violência Para obter informação Porque a gente sabe Que é muito comum Até na luta Contra o terrorismo Nós temos que ter Uma lei contra o terrorismo Para valer aqui Nossa palhaçada Que foi botada aqui Mas nessa lei Que houvesse Uma lei que o senhor defenderia Teria que permitir Estes métodos Vocês estão preocupados Aqui com É que eu queria entender Sua posição Vocês estão preocupados Aqui com a simulação De afogamento norte-americano Os caras cortam Cabeça de jornalista De você rindo Está preocupado Com simulação De afogamento Se o Bin Laden Tivesse sido preso Estaria uma campanha enorme Porque ele estaria dizendo Que está sendo torturado Para libertar o Bin Laden Esse cara não tem piedade Mas deputado Seja mais didático comigo Eu não entendi sua posição O senhor acha que Olha só Você tem que ter método Enérgico Para obter informações O que é isso? Método enérgico Você pode propor aqui Que o congresso aprove Mas o que é Ah não Seja chegando lá Eu proponho O congresso aprova Ninguém vai ser Ninguém está vindo Candidato para ser ditador Método enérgico É tratar o elemento Com a devida energia Ok? Tipo o que? Energia Bater? Energia Qual o limite De bater E tratar com energia Não tem limite Depende de quem está lá Se você pegar Qualquer presa Para a puta E perguntar Se está sendo torturada Mas é que está É a política Da vitimização Mas me explica melhor O que o senhor quer dizer Senão depois a gente vai ser mal interpretado Tanto é Você não vai porque está sendo gravada Sim Para entender Não Energia O que é energia? Trata com energia Não dá chá O que eu vejo Não Energia é tratar com energia É o que? O cara senta ali Faz a pergunta Ele responde E se não responde? Se não responder Não tem solitária? Tem Bota para solitária Fica uma semana Dua semana Três meses Quatro meses Problema dele Com algum tipo de restrição Não Só solitária é o suficiente Mas com comida? Não Dá comidinha para ele Dá Dá um Negocinho para ele tomar Um pauzinho Trata ele bem O que é bruxante? Não sei Para ele ficar mais calmo Calma antes Chama o bruxante? Não Você pode chamar Se você quiser Caristado Tem um nome O bônus de cinderela Deixa ele com a vontade Entendi E Só para terminar Minha última pergunta A acusação Quando estou Falar que o senhor É homofóbico Porque falou Não sei o que De fulano de tal E tudo mais Também não procede? A minha briga Contra o material escolar Mas antes disso Lembra? Nunca aconteceu Antes de 2010 Nada aconteceu Não daria beijo no filho Esse tipo de situação Isso tudo Foi no flagor de debates No tocante aqui Olha o material escolar Ok? Mas o senhor dá beijo no seu filho? Eu nunca bati em filho meu Com aquilo que pareça E dá um beijo? Beijo em homem? Ninguém É minha formação E eu dou beijo em homem? Nunca Se alguém desse um beijo Tipo assim No seu governo Um homem dando beijo Em outro homem O que o senhor faria? Na boca? De língua? Vai dar no motel Até na bananeira Vai queimar tua rosquinha Tu não vai entender Durante o serviço Em sala de aula Não Respeito Mas se você fosse um homem Você não é mãe Com toda certeza E se fosse um homem E se fosse um homem E uma mulher? Você é mãe? E se fosse um homem Você é mãe? E se fosse um homem E se fosse um homem Queria ir à frente do teu filho? Também Você não vê Você tem uma coisa Quando fala em Quando você fala em banheiro público Que o cara que é lá Entra no banheiro E balança o pingulinho dele Na frente de uma mulher De uma criança E é um direito dele Você não vê uma lésbica No banheiro dos homens Não vê, né? Pô, vamos parar de hipocrisia Isso não é problema Você discutir com o Brasil O Brasil é de ordem De progresso Disciplina Foi acusado de homofobia Várias vezes Mas quando eu sou acusado de tudo? Mas o senhor Eu sou acusado de tudo Só não sou acusado de corrupto, né? Você viu algum deputado Já devolver dinheiro Que recebeu na conta dele De empresário Para a campanha Não, viu, não? Não, senhor É só eu Deputado, mas Isso não interessa Você discutir, né? Não, super interessa Inclusive eu acho que Houve muita gente Que é simpática com o senhor Que diz exatamente isso Que o senhor parece Estar bem distante Desses escasos De... Aqui, quando você vai Na padaria Você quer comprar o quê? Não é pão? No açougue, contra carne Quando o governo Vem aqui Ele vem comprar o quê? Voto Você vê a gana Quando o ministro Sai abatido E pelo voo, né? Os partidos já começam Opa, eu quero É minha cota Pra quê? Deputado, o senhor acha Que o João Dória É um potencial? Não, não tenho nada a falar Quem fala sobre o Dória É o eleitor municipal O senhor acha Que se ele se lançar O eleitor Mas concorre É direito dele O senhor acha Que ele disputa Eleitorado com o senhor? Não sei Ele vai ser seu principal Adversário Eu não tô preocupado Com o adversário Eu tô Minha preocupação é pro Brasil Eu tô preocupada Eu queria que o senhor A minha preocupação É o Brasil Eu tô torcendo Pra aparecer alguém Melhor do que eu Sei que tem muita gente Mas tá na toca Sai da toca E vem clandado Hoje eu tô levando Pancada no padre Já viu eu no padre? O Ancelote, né? É o Júlio Ancelote O senhor postou Eu posto Lógico que eu postei E viralizou Na minha resposta Há pouco tempo Acusado de pedofilia Por três anos Ele pagou O pai do moleque De oito anos Que ele havia Segundo lá O pai havia Abusado sexualmente Do moleque Deu inclusive Um apageiro pra ele Sabe quem foi O advogado dele? Luiz Eduardo Grial O mesmo que enterrou O caso do Celso Daniel O mesmo relator Do desarmamento É o advogado De terroristas De corruptos E de pedófilos Luiz Eduardo Grial O homem do Bolsa Ditadura Tá bilionário Quase de vinte mil Receberam do Bolsa Ditadura Com vinte mil homens Eu tomo o Brasil Com vinte mil homens Fechadinho comigo Eu tomo o Brasil Eles não conseguiram tomar? Ou porque não tinham? Você não conhece A história militar não? Conheço Mas foi golpe Eu que já falei pra você Foi golpe 31 de março? Não, não foi Ah, já aprendeu Que não foi, né? Você já aprendeu Que não foi Que eu te disse No caminho Porque teve Teve aqui Por aclamação Foi declarado vago A cadeira presidencial Do João Goulart Mas o que você quis dizer Com vinte mil homens Eu tomo o Brasil Olha, são vinte mil Hoje iniciados Que ganham Bolsa Ditadura Que inclusive Não pagam imposto de renda Até me deu uma ideia Aqui, obrigado Me deu um insight aqui Vou propor Comprar imposto de renda Nesse pessoal O do pessoal Vai ser iniciado Sim Tá bom, mas o senhor Estava falando sobre Tomar conta do Brasil O que isso quer dizer? Olha só Eles alegam que Como tiveram Vinte mil iniciados Com vinte mil homens Preparados, né? Como estavam Muitos treinados em Cuba Na Coreia Por que que não tomaram Por que que não tomaram o Brasil? Você vê que é uma farsa Esses vinte mil A maioria Desde que estão ganhando Bolsa Ditadura É uma mentira É uma farsa Entendi Mas deputado O senhor é a favor Que os militares assumam Assim, por exemplo O Congresso? Não, não Pelo voto Pode assumir qualquer coisa Pelo voto Qualquer coisa Então Eu tenho certeza Que a gente vai botar Muitos militares Aqui dentro Aqui em 2018 Na Câmara? Tá, vamos botar A Polícia Militar A Polícia Federal Forças Armadas Quando Naquela entrevista lá Dos anos 90 Que o senhor falou Que era favorável Fechar o Congresso Nacional O senhor mudou? Olha só Eu demonstrei naquele momento Uma indignação popular Se você perguntar pro povo Gente, o que que acha do Congresso? Ele diz que tem que fechar E tocar fogo Então naquele momento Eu representei Uma indignação popular E agora? Quando você fala Em fechar o Congresso A rejeição nunca foi pior Não, não Tu vou pregar Fechar o Congresso nunca Você não vai ver Do lado intervencionista Ele nem viu Nem vai ver Não prega isso aí O Congresso Durante 20 anos Em período militar Por 3 oportunidades Estive fechado Por 10 meses Ok? Do Sarney pra cá Com a de vento Em medida provisória Nós tivemos fechado Por mais de 20 Por mais de 10 anos Que as MPs Trancavam as pautas Então E naquela época No Congresso Seve fechado Valia o decreto-lei E aqui valia A medida provisória Agora veja A qualidade Dos decretos-lei Daquela época E o lixo Que é a medida provisória Hoje inclusive Comprada com dinheiro público Você tem que ajudar A mudar isso daí Você tem emprego Tem que ajudar A mudar isso daí Mas isso não responde A pergunta Mas eu acabei de responder Que eu não sou favorável A fechar nada Naquela época Eu refleti Com indignação popular Hoje em dia A própria Hoje em dia Você quer até o próprio Fernando Henrique Tinha que fazer Vamos falar Fuzilar A gente fala Fuzilar Não tem problema Não Fala contigo Não fuja de nada Por que você falou Não Eu falei Pela forma Que ele privatizou A Valorio Doce Eu lembrei-me Do pai dele Quando nós passamos Do império Para a república Quando foi perguntar Para o pai dele E se a família imperial Não for embora Ele falou Fuzila a família imperial E eu dei essa resposta Para a FHC Tá valendo Fuzila a FHC Você não sou metáfora A forma de se expressar Minha mãe já falou Para ele Vou te matar Ela quer matar Enquanto a mãe fala Vou te matar Vou te esganar Vou cortar teu pescoço Foi a maneira Que eu me expressei Fuzilar a FHC Você admira ele? A FHC Ele está para ser eleito É o título De Princesa Bel Da maconha Porque ele quer liberar As drogas no Brasil Não admira E admira a FHC Por quê? Ele foi um Ele é um Nem o boa Pelo amor de Deus Não vou responder para você Quem que o senhor admira? Aqui no Brasil Médici Você entra na minha sala Tira uma foto linda lá Vamos lá Tira uma foto linda Nosso cinco últimos Presidentes militares São eles São eles Inclusive quando senta jornalista Aí fica assim Tremendo Vamos lá Para fazer um vídeo Vamos lá Aí ó Castelo Branco Eleito democraticamente Pelo Congresso Nacional No dia 11 de abril de 1964 Inclusive o Luiz Guimarães Votou nele Costa e Silva Médici Um grande empreendedor Que aniquilou a guerrilha do Araguaia Evitou que tivéssemos No coração do Brasil Uma Farc O empreendedor aqui do Gás E o Figueiredo Que patrocinou a lixinha Se for a ditadura Eu nunca vi uma ditadura Abrir para oposição ao governo Ok? Esse é o Brasil democrático Devemos nossa liberdade Democracia A esses homens que estão aqui O que que tem assim No seu garante? Todo mundo que deixa alguma coisa A gente guarda aí É polícia militar É bombeiro Você pode imaginar E aqui é o senhor cuidando da beleza Aí é Eu sou um pouco vaidoso também Eu escovo os dentes Desodorante Posso som após barra Tá ok Sou uma pessoa normal Tá legal? Tchau